Voltamos! E você que tem do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa, pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 11 horas e 8 minutinhos e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo. A gente sabe que toda vez que eu começo o programa da comunidade mandando um beijo, peixinho, explode, coração, aquelas coisas todas. Eu quero mandar um beijo bem caprichado para todo mundo de Tefé. Alô, Tefé! Muito! Olha, um grande beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. Audiência show de bola, 100% de audiência. Todos os televisores ligadinhos da TV em Tempo aqui no programa da comunidade. No programa agora, adoro. E claro, quando a gente fala lá do nosso portal que a gente menciona lá os nossos blogs parceiros, eu preciso falar também da Rádio Mel, que também faz parte lá da nossa equipe lá da TV, da equipe da TV em Tempo. Olha aqui, ó, Mel FM, que está sob o comando do Marcelo. Um grande beijo, o Marcelo Macedo, um grande beijo para todo mundo. Olha aí, ó, o pessoal fazendo foto, trazendo informações atualizadas. Olha aqui, ó, SBT, TV em Tempo. Agora, nossa equipe de reportagem lá de Tefé. Gente, baixa o aplicativo, hein? Baixa esse aplicativo. Eu vou avisando para vocês que tem smartphone aí em Tefé. E eu vou baixar também aqui o aplicativo lá da Rádio Mel, aqui no meu telefone. Gente, um grande beijo para toda a equipe que sempre atualiza a gente, sempre traz as informações de Tefé para a gente mostrar aqui na capital, para você que está em Tefé também, para mostrar para todo o Amazonas. Muito obrigada por essa parceria e sempre esse trabalho todo que mantém conosco aqui, essa divisão aqui toda conosco. A gente sabe que nós somos aí pessoas que a gente sai do interior, mas o interior não sai da gente, né? São Tontão e do Sá, está sempre nos meus pensamentos. Eu não sou de São Tontão e do Sá, mas a minha família está lá. Foz de Jutaí, um grande beijo. E o pessoal de Tefé que mora aqui em Manaus, pode ficar muito bem informado, saber o que está acontecendo na terrinha pela Rádio Mel, que está lá no nosso portal em tempo, viu, minha gente? Então, um grande beijo para o Marcelo Macedo, para toda a equipe que sempre traz informações para a gente e para todo mundo de Tefé. Cadê o beijo, peixinho, coração explode, Ricartiu? Para a Luísa, para o Rômulo, quem mais? Quem mais, Ivã? Para todo mundo que está lá em Tefé trazendo informações. Grande beijo para vocês e para o pessoal de Tefé que está aqui em Manaus também. Sintam-se beijados e abraçados, tá? 11 horas e 10 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção. Que agora a gente vai trazer informações para você sobre comunidade. Denúncia da comunidade que vem do Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Eles reclamam da falta de infraestrutura nas ruas. O local está abandonado há pelo menos 5 anos, segundo a denúncia dos moradores que estão por lá. E eles dizem que as obras de construção da Avenida das Flores têm causado o maior transtorno no pessoal do Santa Etelvina. Vamos ver o que está acontecendo lá? Vamos acompanhar a denúncia da comunidade na tela do programa? Coloca aí. Estamos esperando pelas autoridades que façam benefício pela gente aqui. Faça isso aqui que a gente já está com 6 anos esperando. Essa é a comunidade Peniel, no Santa Etelvina. Aqui moram dezenas de famílias. São pessoas que sentem na pele as dificuldades de acesso. Aqui na rua Apóstolo Matheus, no lugar de asfalto, que tem a cascalho, que são restos de obras da construção civil, segundo os moradores, esse material foi jogado pela prefeitura para amenizar a situação. Eu deveria ter voltado para concluir o resto, mas não concluíram o resto, foram embora dizendo que estava chovendo, faltou material. Aí não voltaram mais. Desde então, o local está abandonado. O mato cresceu, os problemas aumentaram, a infraestrutura no local é zero. Dificuldades também para quem tem carro. Aqui não passa carro, não passa veículo, só mesmo moto e bicicleta que passa. Até mesmo, esses tempos, acabei de fechar uma metalúrgica que eu tenho aí, está parado porque não desce nada. Dona Janete levou um tombo e não é difícil entender o motivo. É que a situação da rua na frente da casa dela está complicada. O meu netinho, ele caiu, né? Aí eu fui atrás do menino para ir comprar o remédio. Aí quando eu chego aqui, estava tudo liso e eu peguei uma queda. Por aqui os moradores vivem em um contraste. É que se por um lado falta qualquer tipo de infraestrutura, por outro, dá janela de casa. A dona Zeliane assiste todos os dias a construção de uma obra milionária da Avenida das Flores. E segundo ela, por causa da obra, o prejuízo quando chove é grande, porque a água fica acumulada. A gente se sente mal, olha, porque quando chove isso aqui fica horrível, a gente não pode sair de casa. Às vezes minha filha falta escola porque não tem como sair, entendeu? Aí eu fui me informar com eles aí como ia ficar a nossa casa aqui embaixo, se eles iam resolver, entendeu? Aí eles falaram que não era mais com eles e isso é com a prefeitura. Essa não é a única reclamação. Na casa da dona Vanilda, os trabalhos na obra fizeram rachaduras nas paredes. Com o choque daquelas máquinas pesadas, aí ela começou a trincar a parede, né? Então, danificou ali, teve rachadura no batente da porta, teve rachadura na divisa do quarto e muitas outras coisas que foram acontecendo, né? Então, a gente, nós estávamos vivendo aqui embaixo de risco, né? Enquanto só observam a construção de uma das principais obras do sistema viário dos últimos anos, os moradores esperam que pelo menos um pouco do dinheiro público chegue em forma de urbanização para esses lugares isolados, pobres em infraestrutura e também em atenção dos governantes. A gente vê um restinho de asfalto em alguns trechos dessa rua que está passando aqui em meio a essas casas. Mas eu tenho a impressão que tem muito mais de cinco anos, viu? Que esse problema aqui existe. Os moradores foram muito bonzinhos em dizerem que são cinco anos só. Que a gente vê aqui que a coisa está largada mesmo, entregue às intempéries do tempo, entregue às chuvas, entregue aos ventos que tem na cidade e a gente só vê a coisa aqui se destruindo, infelizmente. Eu acho que quando a dona Zenilda, eu acho que a Zenilda, o nome dela, ou Zemira, não me lembro exatamente, resgata depois aquela passagem, por favor, Cris, lá do Fred Rocha, quando ele se refere à pessoa lá, à senhora, lá moradora, que está na janela da casa dela, olhando a obra lá da Avenida das Flores e reclamando. Eu acho que aquilo ali foi só uma gota d'água nesse oceano todo de reclamação e de coisa errada e de coisa triste que a gente vê ali no Santo Etelvina. Porque uma obra, por si só, ela causa o transtorno, mas a gente sabe que é para melhoria. Só que como o problema ali naquela rua ali dessa Santo Etelvina, esse trecho aí de Santo Etelvina já está tão fora da paciência das pessoas, já saiu da paciência das pessoas, que elas não estão mais aguentando nada, muito menos a obra. Porque a gente sabe que obra é para o nosso bem, mas causa transtorno, né? Causa transtorno, mas a gente sabe que tem um tempo para terminar e que aquele transtorno vai ser finalizado. Mas quando a gente vê aqui a reclamação de todos eles reclamando de rua, reclamando pedaços de asfalto, vê muito concreto, mato alto. Então, é uma série de problemas. Eles não estão reclamando só asfaltamento. Eles estão reclamando sarjeta, saneamento básico. E agora, uma coisa mais grave ainda, tem morador que está reclamando de prejuízo na sua casa. Olha só o que a gente está trazendo aqui e tem que ser visto isso com muito cuidado. Porque tem morador que está reclamando que a casa, está dizendo que a casa rachou com a força das máquinas para abrir caminho e fazer a Avenida das Flores. Então, isso precisa ser cuidado, com bastante atenção, para que o morador não fique no prejuízo por causa de obra dos governos. A gente traz isso aí falando de uma maneira geral. Eu estou me referindo só à Avenida das Flores. Eu estou me referindo a qualquer obra do governo, ou municipal, ou estadual, e até federal, que cause prejuízo à pessoa, ao individual. Então, a gente tem que rever isso aí, tem que se discutir isso aí, tem que avaliar se esse prejuízo dessa senhora realmente foi em decorrência da construção da Avenida das Flores. Se foi, ela tem que ser ressarcida, ela tem que ser indenizada, tem que ser consertada a casa dela. Então, isso tudo a gente está avaliando aqui, porque a gente traz todas essas denúncias todos os dias, e todas as vezes, e eu vou continuar repetindo a mesma coisa, porque eu preciso, enquanto a gente tiver essas denúncias, eu vou repetir. A gente tem que ver uma cidade completa, toda organizada. Eu não quero só que a minha rua fique organizada, ou que a rua do Ivan Nascimento fique organizada, ou do pessoal que está aqui na redação. Todo mundo tem que morar num lugar organizado, né? Então, a gente espera, francamente, aí, a gente já pediu ali para a Semif, para trazer para a gente uma resposta, saber se está no cronograma de obras, mas a gente ainda não conseguiu a resposta, eles receberam, e até o início do programa não foi respondido ainda. A gente espera que até o final do programa, que sempre acontece assim, no meio do programa, deles mandarem a resposta para a gente. E a gente vai esperar isso. Sabe por quê? Porque não dá para as pessoas viverem desse jeito. Isso é constitucional. A Constituição da República, a nossa lei maior, todo mundo sempre fala muita coisa e tal da Constituição, é ela que rege todas as outras leis. É ela que determina como é que as outras leis devem ser feitas e aplicadas. E a nossa Constituição prevê a dignidade da pessoa humana. E a dignidade não está só na saúde, na educação, está também na infraestrutura. Elas precisam morar num lugar limpo e adequado, com saneamento básico, para poder terem qualidade e saúde. E aí, a gente está vendo isso aí, e vai esperar francamente que esse período do ano... Olha, 2016 está sendo um ano atípico, um ano com pouca chuva. Eu me lembro que em 2015, nesse mesmo período, a gente estava aqui conversando com você que estava aí do outro lado, dizendo agora não tem mais jeito, porque já está chovendo. E quando chove, tudo se atrapalha. Mas não está chovendo. É um ano atípico, um ano que pode ser intensificada a obra, intensificado o trabalho. Então a gente espera, francamente, que isso tudo seja resolvido e que o mais rápido possível a gente possa não dar mais esse tipo de notícia, porque ela não existe mais. Não dar mais problemas e denúncias, não fazer mais denúncias da comunidade por causa de infraestrutura. Porque todo dia é uma denúncia diferente, porque todo dia tem um problema diferente. São 11 horas e 19 minutos, a gente traz uma informação, uma notícia boa, uma notícia positiva e que talvez resolva o problema dos moradores de lá do Santo Telvina. O nosso governador José Mello anunciou repasse de 155 milhões de reais para a prefeitura, para a prefeitura justamente fazer investimento em infraestrutura, porque Manaus está precisando. Não é de hoje, não é de ontem, é de há muito tempo. Estamos precisando realmente que nossa cidade fique bonita, fique uma cidade agradável, uma cidade em todos os pontos, não só dos pontos turísticos, porque em todos os pontos tem gente morando que precisa, que necessita de tranquilidade e de dignidade. E é isso que a gente procura ter. E esse repasse do governo estadual para o governo municipal vai ajudar e muita gente espera. Vamos colocar aqui a matéria no ar. Os valores fazem parte de um pacote de ações conjuntas entre prefeitura e governo do estado. As áreas beneficiadas serão saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego e renda. O anúncio foi feito por José Mello ontem, durante a leitura da mensagem do prefeito Arthur Neto na reabertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus. A cidade de Manaus tem cara de cidade grande, problema de cidade grande, mas não tem uma receita de uma cidade grande. Para resolver os problemas dessa cidade grande, tem que juntar os recursos do município e recursos do estado. E isso deu muito bons resultados. Então nós reafirmamos aqui a nossa disposição de continuar com esse trabalho. Olha só, é uma notícia boa, é uma notícia que traz aí uma certa tranquilidade para quem mora nessas áreas com problemas de infraestrutura. E não é de hoje nem de ontem que a gente mostra aqui. Mas a gente sabe que esse dinheiro aí é um dinheiro que vai dar para fazer muita coisa. Mas a cidade é muito grande. Gente, são 2 milhões de habitantes. Uma cidade que foi construída com base, infelizmente, em muitas invasões e por causa disso teve um crescimento desordenado. Quando a gente vê Brasília e vê o mapa de Brasília e ouve falar de Brasília, a gente sabe que Brasília foi toda programada, toda organizada. E por isso que Brasília quase não tem nenhum problema de infraestrutura, de saneamento básico, de nada disso. Mas infelizmente Manaus não foi assim. Manaus teve um crescimento desordenado, um crescimento desorganizado, com muitas invasões. E a partir daí, o poder público precisou se adequar às novas necessidades que iam surgindo a partir do estabelecimento de novas habitações. Pessoas e famílias que se estabeleciam em terrenos que não tinha saneamento básico, que não tinha sistema de esgoto, que não tinha água encanada, que não tinha iluminação pública. É tudo isso que um bairro organizado tem. Que um bairro que foi construído para se vender terrenos e organizado tem. Então, essa problemática toda é que, de há muitos anos, não é dessa gestão, nem da gestão anterior, é de há muito tempo. Então, todos os governantes posteriores precisam se reorganizar e se arrumar para poder trazer solução para esses bairros. Bairros que, hoje, já tiveram um determinado trabalho, mas que, por causa da dificuldade de se estabelecer, depois que as casas estão ali construídas, esse saneamento, esse asfaltamento, essa iluminação pública, sistema de esgoto, tudo isso causa uma dificuldade maior. Já foi colocado depois, é para se colocar primeiro. Antes de se construir uma casa, aquele terreno, aquela área, tem que estar preparada. Tem que estar preparada com saneamento básico, com a iluminação e com o sistema de esgoto. Tem que estar preparada. Quando isso não acontece, se faz essa construção toda posterior, vai dar problema. Vai dar problema. E, principalmente, é preciso manutenção. Só que como é que se faz a manutenção num lugar, se tem outros lugares que ainda precisa ser feito, né? Então, tudo isso aí, a gente espera que esses 155 milhões resolvam muita coisa, que eu tenho certeza que vai resolver. São 11 horas e 23 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. A gente já falou de qualidade de vida, falou de saneamento básico, falou de infraestrutura. E agora a gente vai falar de cesta básica. Quanto será que saiu aí a cesta básica em janeiro de 2016? A gente terminou 2015 com muitos aumentos, muitos reajustes, aumentos estes que foram aplicados em janeiro. E a gente se questiona, quanto é que está a cesta básica agora em janeiro? O Diaz divulgou os números e o Fred Rocha foi lá no mercado para trazer essas informações para a gente. Tomate, né? A batatinha, a gente está vendo ali a cebola. Está muito caro. Oi, Fred. Bom dia. Muito bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão ligados no programa agora. Olha, hoje pela manhã o Diaz divulgou aí o balanço da cesta básica do mês de janeiro e não foi muito bom, não. Olha só, nós estamos aqui ao lado do Tomate, que foi o vilão da cesta básica. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui da Manaus Moderna, onde nós vamos explicar os motivos que fizeram com que o Tomate ficasse tão caro e que o consumidor sofresse no bolso aí esse valor. Daqui a pouco nós vamos voltar na Manaus Moderna, porque outros itens também ficaram mais caros, infelizmente. Ou seja, o consumidor vai ter que desembolsar mais para ter a cesta básica aí. Mas antes você fica com uma dica da Márcia Lasmar e depois nós vamos para o intervalo. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Eu vou comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento do Braulio Souza. Eu já tive hemorroidas. Olha só quem tem sabe como dói. Dói para sentar, dói para andar. Mas um dia me apresentaram varicel. Eu não acreditei no início, porque eu já havia experimentado tantas coisas e nada dava certo. Mas eu posso dizer que varicel resolveu o meu problema. Hoje eu levo uma vida normal. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha varicel agora, com novos produtos, está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto.